Nós vamos ao supermercado e preferimos, porque a vida é dura, comprar o que é mais barato do que ir na prateleira de orgânico, que não tem de escala, não tem tecnologia, tem defensiva agrícola, etc, etc, tende a ser mais caro. E como a vida é dura, eu opto pelo mais barato e deixo o orgânico lá. Só que isso é hoje, porque o consumidor do tempo presente faz uma pergunta constrangido pela renda. Quanto custa? E isso domina a decisão de consumo. O consumidor do futuro está na pré-escola hoje, e nós outros que temos alguma coisa na cabeça, vamos ajudar a acelerar isso. Ele, consumidor do futuro, meu filhinho de um ano e três meses, o Nael, vai fazer três perguntas. Quanto custa? Sempre será uma pergunta, para não pensar que a ineficiência vai algum dia ter espaço, não vai, mas vai fazer uma outra. A quem aproveita o meu ato de consumo economicamente? E aí, se o meu conterrâneo local está produzindo, eu vou na França, já é muito forte isso. Você já tem coisas mais malajumbradas, em qualquer critério, em que você bota lá a informação de que é produzida localmente. Então, as pessoas estão evoluindo para comprar um pouco mais caro, para criar uma economia comunitária, em que o meu ato de consumo financia a renda de alguém comunitário meu. E a terceira grande pergunta é, o meu ato de consumo é amistoso com a natureza na origem e no rejeito? E se a gente não advertir o produtor médio brasileiro agora, para a gente ir tratando dessas transições, o Brasil está condenado a um lugar no gueto da história do mundo e 200 milhões de habitantes do gueto, eu imagino o Haiti, que é para onde essa gente está nos levando. Não vai dar certo.